E aí, gamer! Aqui quem fala é o Mestre Odo e hoje eu vim trazer pra você mais um vídeo pro canal. E hoje eu vim trazer pra você o resumo da conferência da Microsoft na E3. E se você não viu meu vídeo de previsões ainda da Microsoft, o que você tá esperando? Tá o link na descrição e aqui em cima no card. E vamos continuar com esse resumo sensacional da conferência da casa do Xbox. O primeiro game que a Microsoft mostrou foi Outer Worlds, um game da Obsidian Entertainment que eu mencionei no vídeo de previsões. E logo de cara tivemos um novo trailer do RPG de ação com fortes inspirações em Fallout, da Bethesda. E chega ainda esse ano, dia 15 de outubro. O próximo game a ser mostrado na feira foi Ori and the Will of the Wisps. O nome complicado esse! Mostrou um trailer com belíssimos gráficos, ambientação sensacional e novidades de chefes que estarão presentes no game. O game infelizmente não chega esse ano, mas chega dia 11 de fevereiro do ano que vem pro Xbox One e pra PC. E algo que nos surpreendeu foi Minecraft Dungeons, isso mesmo, o novo game da franquia Minecraft, mais um spin-off mesmo, que tem uma ambientação e uma jogabilidade parecida com Diablo, mas mantém os gráficos poligonais de Minecraft. Contém também um multiplayer para 4 jogadores, então o game promete, sem data ainda de lançamento, infelizmente. Star Wars Jedi Fallen Order foi outro game em terceira pessoa de ação da série Star Wars, a trazer combates frenéticos, exploração de vários planetas deste universo e aparição de vários personagens da série, ainda sem data de lançamento também. Um novo game de terror chamado Blair Witch, ou Bruxa de Blair em português, teve um trailer de lançamento, muito parecido com Alan Wake. O pessoal até pensou que seria, mas infelizmente não foi, ou felizmente, se você estiver querendo jogar um game de terror da bruxa mais temida dos últimos tempos. O game pode ser jogado em primeira pessoa e sai no dia 30 de agosto deste ano. Cyberpunk 2077 já estava empolgando anteriormente com trailers mostrados em aparições anteriores na E3, e também chegou com um trailer muito empolgante nesta E3. O ator Kanan Reeves apareceu magicamente no trailer e vai estar presente no jogo. E logo em seguida o mesmo ator estava presente no palco para anunciar novidades do game. Esse foi um dos momentos mais épicos da feira da Microsoft. O game chega 16 de abril de 2020 e estamos aguardando ansiosamente. Eu particularmente estava esperando muito para o Battle Toads, porque tem muito tempo que não tem um jogo desta série de sapinhos adoráveis. E chegou com um novo trailer com um visual bastante cartunesco, diferente dos jogos antigos da série, que eram em 16 e 8 bits, mas que promete manter a essência da franquia de porradaria da Rare, além de conter um multiplayer para até 3 jogadores. Infelizmente não temos nenhuma data de lançamento. Outro game a dar as caras na conferência do Xbox foi Flying Simulator, que foi nos apresentado com um visual bastante realista e impressionante. Também podemos ver a versão definitiva de Age of Empires 2, que chega com suporte a 4K no Xbox X e PC. E além destes dois, também podemos ver o primeiro trailer de Westland 2, um RPG pós-apocalíptico que tem bastante violência com um toque de humor. E como eu mesmo havia especulado nas previsões sobre a Microsoft, se você não viu ainda, link na descrição e em cima nos cards, eu já falei no início do vídeo, a Microsoft continuou comprando estúdios e desta vez anunciou a aquisição do estúdio Double Fine. E o próprio chefão da empresa estava lá no palco para anunciar isto, o querido Tim Schafer. E já na sua presença no palco pela primeira vez como subsidiária da Microsoft, o chefão anunciou um novo Psychonauts, o Psychonauts 2, que parece até muito promissor, vamos aguardar. Além do Star Wars Jedi Fallen Order, outro game da série de Star Wars deu as caras na conferência, e este é da série Lego. Chamado de Lego Star Wars The Skywalker Saga, está prometido para o começo de 2020, e vai reunir todas as histórias de todos os filmes da série. Anteriormente chamado de Project Z, o novo game da série Dragon Ball vai se chamar Dragon Ball Z Kakarot, e será um action RPG que irá contar toda a saga do nosso querido e amado Goku, até mesmo a luta épica e incrível do vilão Frieza. Vamos aguardar que este jogo também promete muito. Um dos jogos mais aguardados na conferência sem dúvida alguma era Gear 5, e eu mencionei que se não aparecesse Gear 5 eu ficava bastante preocupado, e ele já tem data definida para o lançamento, que sai 10 de setembro deste ano ainda. Infelizmente não tivemos nenhum trailer de gameplay, e isso me deixou um pouco frustrado para ser sincero. Em compensação tivemos a demonstração do novo modo Escape, que será um modo co-op, onde você e seus amigos tem que se infiltrar em uma colmeia para derrotar todos os inimigos. Esse modo também vai te permitir construção de suas fases próprias para desafiar os seus amigos. E além disso, você aí que fizer a pré-compra do game, ganhará uma skin exclusiva baseada no Exterminador do Futuro. Quem também deu as caras foi a segunda versão do controle Elite do Xbox One, que foi anunciado com conexão Bluetooth, acabamento emborrachado de qualidade, e bateria interna que tem autonomia de até 40 horas de jogatina. Dying Light 2 chegou com um trailer muito sangrento, e trazendo um personagem muito importante para a história do game. Chamado de Eden, o game promete muito e chega às lojas no outono de 2020. Sem nenhum Forza novo este ano, um carro inteirinho feito de LEGO estava presente no palco para anunciar a nova expansão de Forza Horizon 4, chamado de LEGO Spin Champions, que chega às lojas no dia 13 de junho deste ano, trazendo corridas intensas com veículos e pistas totalmente em LEGO. Gears Pop recebeu um novíssimo trailer e mostrou forte inspiração em games consagrados no Bobaio, como Clash Royale. O game tem versões para iOS e para Android. Mesmo sem data de lançamento, a Microsoft anunciou que em breve irá iniciar a sua pré-venda. O grandioso State of Decay 2 ganhou um trailer mostrando sua nova expansão, chamada de Heartland. O maior conteúdo adicional já lançado até hoje, segundo a empresa, te leva para uma cidade bem aterrorizante, e que pode ser acompanhada com dois pontos e vistas diferentes. A Capcom chegou com um grande sucesso no Japão. Phantasy Star Online 2 finalmente vai chegar ao ocidente e ainda free-to-play, contendo batalhas contra chefões gigantescos, bem tecnológicos, mas que também bebem de uma fonte mais medieval. Crossfire fez uma aparição surpresa na E3 e já faz muito sucesso nos PCs e nos smartphones, mas agora, sua porta de entrada para os consoles é sem dúvida o Xbox One. O game já faz muito sucesso na Coreia do Sul e agora quer brilhar em todo o mundo através do console da Microsoft. Um game que foi vazado pouco antes da conferência da Microsoft, chamado de Tales of Arise, que é um novo game da série Tales of, foi anunciado que está sendo produzido pela Bandai Namco, mas não deu para saber muito do que se trata o game. Como se trata da Bandai Namco, com certeza vem coisa boa por aí. Borderlands 3 está chegando e teve um trailer muito bacana nessa E3. Há também uma nova DLC para o Borderlands 2, que traz uma ligação com o futuro game da série, assim como também foi mostrado um trailer da coleção com todos os Borderlands já lançados. Elder Ring chega de surpresa e traz produtores da aclamada série Dark Souls, assim como George Martin, que é o autor responsável pela série Game of Thrones. Um mundo meio medieval e bastante intrigante. Não deu para saber muito, mas as inspirações que esse game bebe animam a gente demais da conta. Vários indies foram mostrados nessa conferência, como Death's Tactic Drive e Pathologic 2. No mesmo momento foi mostrado o programa ID Arroba Xbox, com uma grande quantidade de jogos que o programa de incentivo de games indies da Microsoft está conseguindo ajudar várias produtoras independentes. E isso é muito bacana por parte da Microsoft. O Game Pass no PC vai receber títulos de peso, como Football Mania G2019, Imperator Home e Halo The Master Chief Collection. E para o Xbox, a empresa vai trazer Batman Arcanite, Metro Exodus, Hollow Knight e Borderlands Collection. O serviço custa apenas R$ 9,99 por mês, mas se você quiser adquirir uma assinatura tanto do Xbox quanto do PC, a empresa está oferecendo a junção dos dois, custando apenas R$ 14,99 por mês, que traz o melhor dos dois mundos. E por fim, mas não menos importante, vamos falar do futuro do Xbox, com a XCloud, que é a tecnologia de jogos de stream da Microsoft, que a partir de outubro será possível transformar o seu próprio Xbox em um servidor de jogos. O Project Scarlet também apareceu rapidinho com vários desenvolvedores do projeto, dando depoimentos da próxima geração de consoles da Microsoft, que vai contar com a arquitetura AMD, uma nova tecnologia de SSD, suporte a Ray Tracing e suporte a 120 quadros por segundo. Impressionante! O novo Xbox deve chegar às lojas no final de 2020, juntamente com o grandíssimo Halo Infinity. E por falar em Halo Infinity, tivemos um trailer, mas não de gameplay, infelizmente, onde mostrou Master Chief de volta à série, e parece que ele está bem mais experiente e mais preparado para continuar a sua luta. E é isso, gamer! Essa foi toda a conferência da Microsoft na E3. Se você gostou do vídeo, dá o like aí embaixo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber tudo do Mundo Gamer. Eu vou ficando por aqui, eu te vejo no próximo vídeo, e... você sabe! Até mais, hein! Transcrição e Legendas Pedro Negri